E se você quer aprender a fazer essa cebola crispe deliciosa que vai super bem com o hamburgão, com arroz com lentilha, canal Fatal Absurdo te ensina. Fala assim, amores, tudo bem? Eu sou o Marcelo Foster, fundador do canal Fatal Absurdo. Hoje pra você tem cebola, é cebola crispe feita, né? Fry rapidinho, rapidinho pra você se deliciar. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, aproveita, clica aqui embaixo, ativa o sininho que toda semana tem novidade. E se gostou desse vídeo, deixa aquele seu like e compartilha. Receita começa agora. Produção, roda a vinheta. Olha só a crocância. Então, começando já pelos ingredientes, vamos lá. Nós temos aqui uma colher de sopa de açúcar, pode ser o cristal refinado, eu prefiro o refinado. Nós temos aqui duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e mais uma colher de sopa de amido de milho, a famosa maisena. Aqui nós temos meia colherinha de chá de páprica e aí pode ser picante ou pode ser a doce. A mesma medida de sal e aqui uma colher de sopa de azeite. Isso aqui o que a gente vai fazer? A gente vai misturar a nossa cebolinha. Eu tenho aqui uma cebola média inteira e deixa aqui, ó, corta ela no sentido longitudinal e deixa a raizinha aqui, porque isso vai ajudar a ela ficar bem fixa enquanto você picota ela. Vamos nessa. E agora com a nossa cebola aqui em mãos, você tem duas alternativas pra você fatiar. Você pode usar a sua velha e boa faca ou você pode usar um ralador. Eu vou usar o ralador, porque é muito mais rápido, muito mais fácil. Então, quanto mais fininho, melhor, tá? Eu fiz assim justamente pra ela já ficar num tamanhozinho bacana. E aí, meu filho, é só você começar a sua brincadeira. Pessoal, então vão aqui algumas dicas preciosas pra você. Se depois de você fatiar a sua cebola, você achar que ela tá um pouquinho úmida, né, muito molhadinha, etc. Dá uma secada, pega um papel toalha, dá uma secada nela toda antes de misturar com a farinha. E assim vai evitar fazer uma papa com a sua cebola fatiada. Então, isso vai deixar ela mais sequinha, mais solta pra você poder colocar na sua air fryer. Se você quiser, você pode adicionar um pouco mais de sal pra que a sua cebola fique mais salgadinha. Mas aí vai de gosto. Cebolinha já picadinha, bonitinha. Vamos agora adicionar aqui os elementos do sabor. Começando aqui com azeite. Vamos dar aquela boa regada aqui na nossa cebola. Mistura bem a cebola com azeite. Que é pra ele grudar bem todos os outros ingredientes que vão entrar aqui agora, tá? Vamos entrar com a páprica. O salzinho. Açúcar. E agora a nossa farinha. Amido. Tudo junto. E é assim que tem que ficar, tá? Não fica sacudindo muito não pra ela não ficar soltando muita água e virar uma papa. Deixa assim soltinho. Agora é só espalhar aqui no fundo da sua air fryer o mais separado possível, tá? Tudo prontinho aqui agora. O que a gente vai fazer é levar pra nossa air fryer. A temperatura lá vai ser de 160 graus. Nós vamos deixar por cerca de 15 minutinhos e a cada 3 minutos a gente vai abrir e vai dar aquele baculejo, aquela sacudida pra nossa... toda a nossa cebolinha ficar bem soltinha e crispe. Então tem que equalizar bem essa quentura aqui dentro. Então a cada 3 minutinhos vamos dar aquela sacudidinha e dar uma verificada na crocância. Aguenta e vamos lá. Viram só como foi super fácil e rápido de fazer essa receita com ralador? Então moleza, moleza, mais moleza do que isso. Só sentando no pudim. Canal Pato do Bicudo. Olha só, gente. Essa é a receitinha coringa. Se você curte aquele hamburgão com essa cebolinha, fica top essa crocância. Uma saladinha então, um arroz com lentilha. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda, não perde tempo. Se inscreve e ativa o sininho que toda semana você recebe novidade. E se gostou desse vídeo, pode deixar aquele seu like e compartilhar. Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí